Ainda vais ao quarto do amor? Não, como não, não assisti. Estou brincada. Não assisti a nada. Quem vai ao quarto é a Margarida, mas tenho esperanças para ir ao date. Eu também curtia que fosse só o date porque, lá está, uma rapariga divertida que eu gosto. Mas tinha que ser tipo saltado um avião. Era fixe. O que é que estavas fazendo no date? Saltado a ver o almoço. Sério? Mas e se eu morria? Tenho medo. Tudo que seja radical eu adoro. Três semanas aqui também não tivesse nada. Coitado, eu também três semanas não tinha nada. Tinha os emojis. Mas eu nem emojis, é o meu primeiro emoji. Já. Podia ter sido um emoji... Só tu mesmo aqui já fazes a diferença. Pois já. Não precisa de nada. Olha lá. Vamos à pesquisa. Se calhar é isto. É quando olhámos um para o outro e ele vê ali qualquer conexão que ninguém vê. Você pode ser o nosso amor? Deixa eu ser fã. Vamos no Babycomo. Deixa eu ser feliz, vou preservar porque o sorrir do outro. Eu vou ficar agora Eu vou ficar agora Tu és a estrela O raio de luz És o sorriso Não pode avançar És a alegria É um anjo protetor Tu és tonita 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 Eu quero poder te dar a mão Sentir o palpitar no teu coração Quero poder me passar E já sentei-me no inspirar Tens o poder de criar E feito em mim, só tu sabe Sabe tão bem, tão bem Quero-te aqui Tu és a lua És o meu sol Tu és a estrela O raio de luz És o sorriso Tu és o amor És a alegria Meu anjo protetor Tu és tão linda Linda, linda Tu és perfeita Perfeita para mim Tu és tão linda Linda, linda Tu és perfeita Perfeita para mim Tu és tão linda Tu és perfeita Tu és tão linda Tu és tão linda Tu és tão linda Tu és tão linda Linda, linda Linda, linda Perfeita para mim Tu és tão linda Tu és tão linda Linda, linda Tu és tão linda Linda, linda Mi Tu és tão linda Tu és tão linda Tu és tão linda Tu és tão linda Linda, linda Tu és tão linda Pra mim, pra mim, só pra mim